Eu sou do quarto ano. Oi, meu nome é Gisele, sou do terceiro ano. Oi, meu nome é Calante, sou do quarto ano. Oi, meu nome é Lilton, sou do quitor. Somos alunos da escola municipal 1º de agosto. Essa brincadeira foi inventada por nós através da cantiga de rodas 11.00. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais um pequeno forte. O meu recanto de baixo, quando a parede aproximou, o meu recanto de baixo pode fazer virou. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais um pequeno forte. O meu recanto de baixo, quando a parede aproximou, o meu recanto de baixo pode fazer virou.